Fica comigo, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você a mim, Salmos de número 72. O Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi, aqueles que foram eleitos, escolhidos, ungidos pelo próprio Deus, a fim de lutarem as guerras do povo de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus e Salomão foi instruído pelo seu pai. E além da sabedoria que ele recebeu do seu próprio pai, ele também recebeu uma sabedoria do próprio Deus, que também é pai. Então aqueles conselhos de um homem experimentado em guerras, em dores, em fé, um homem devoto a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem cujo coração era humilde para reconhecer os seus erros. Esse era o rei Davi, pai de Salomão. E Salomão aprendeu, Salomão cresceu, Salomão tomou conhecimento de todas as tribulações que o seu pai passou. Salomão cresceu ali ao lado do rei, vendo aquele homem e talvez tendo ele como um herói, numa admiração profunda pelo seu pai, sabendo que ele foi capaz de superar grandes coisas, que ele derrotou, ainda quando o menino, o gigante Golias. Então Salomão cresce, recebendo toda a orientação da parte de Davi, sendo instruído na lei do Senhor. Salomão cresce, vira rei, vira um homem. E homem no sentido de um camarada maduro, conhecedor da palavra de Deus, sabendo daquilo que Deus já tinha reservado para ele. E aqui nesses Salmos ele diz assim, Senhor, reveste o teu rei, se referindo a ele mesmo, com a tua justiça para que eu possa julgar com retidão, para que eu possa fazer justiça àqueles que sofrem a opressão, para que eu possa dar prosperidade para o seu povo, para que eu possa, com o meu reinado, frutificar a tua justiça, defender os oprimidos, libertar o filho dos pobres e esmagar o opressor. Olha o coração desse rei, que estava pedindo força, poder, justiça da parte de Deus para conduzir um povo à salvação. E é isso que nós devemos fazer. É dessa maneira que nós devemos proceder. Porque quando Salomão sonha e Deus fala ali com ele, pede-me qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Mas não era sabedoria para conquistar, era sabedoria para governar, sabedoria para liderar pessoas, sabedoria para conduzir pessoas a Cristo. Amém.